Olá pessoas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como utilizar os imãs neodímio pra fazer peças intercambiáveis ou até pra dar aquela fixação melhor do seu personagem na base. Eu sou apaixonada por esses imãs, eles são muito legais, você pode usar ele pra fazer peças intercambiáveis, pra dar aquela valorizada no seu figure. Bem, se você tá fazendo pra você, pra poder se divertir também, brincar com as possibilidades que esse imã traz pro seu colecionável. Então se você tem alguma dúvida ou sempre quis saber como colocar os imãs de neodímio, fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai tirar todas elas aqui. Então vamos começar falando dos imãs neodímio. Bem, pra quem não sabe, os imãs neodímio são imãs muito, muito fortes, né? Eles geralmente, eles não são pretos, que nem os imãs de geladeira que a gente tá acostumado a ver, eles são assim, dessa aparência metálica. E eles costumam ser vendidos nesse formato redondinho aqui, e ele é especificado pelo diâmetro e pela grossura em milímetros, né? Aqui eu tenho dois tipos desse imã. Eu tenho o de 5 milímetros de diâmetro e 1 milímetro de espessura, né? Esses são imãs bem, bem fortes mesmo. Então mesmo ele sendo pequenininho, ele vai ter bastante força. Olha, eu vou tentar aproximar ele do lado oposto. Olha, ele enverga, mas não se encosta, porque é um imã bem, bem forte mesmo. E esse outro que eu tenho aqui, opa, é o de 8 milímetros de diâmetro por 3 milímetros de espessura. É um imã mais forte que eu uso pra colocar em asas, pra colocar em coisas que tenham maior peso. Isso aqui é pra coisas que não precisa peso, pra fixar alguma coisinha. Vou mostrar duas formas que dá pra você colocar o imã e eu vou falar de três, né? Só que a terceira eu não vou mostrar porque, bem, é carretífica. Com a retífica você vai pegar a sua broca do diâmetro do imã que você tá usando, você vai fazer um pequeno furo, colocar cola e colar. Não tem segredo, então eu não vou mostrar. E também eu não tenho a broca da grossura de nenhum desses dois imãs pra mostrar. Mas eu vou mostrar como eu faço manualmente, sem o auxílio da retífica. A primeira forma, e também a mais simples de você colocar o seu imã na sua peça, é você fazer o furo direto no fatiador da impressora. Quando a gente faz a impressão de resina, isso já é um recurso que vem na própria impressora, então é bem simples de você fazer. Mas você também pode fazer isso no ZBrush ou em algum programa de modelagem e fazer esse furo, pra depois você colocar o seu imã. A coisa mais importante a se fazer na hora de colocar o seu imã é você colocar ele do lado certinho. Aqui, como eu já tô fazendo uma, eu quero colocar o imã igualzinho essa aqui já tá pronta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar o meu imã aqui pra ver qual lado é o positivo, negativo. Eu não sei se é isso que o imã é. Então, o pezinho dela estaria assim. Então, eu vou pegar o imã aqui de cima e colar a parte que tava pra frente dele no pé da Lara. Como aqui eu já fiz o furo de 5 milímetros, que é o furo exato que eu preciso, eu vou apenas utilizar cola e introduzir o meu imã nesse buraquinho aqui. Realmente não tem muito segredo quando você tá fazendo isso com a impressão de resina, que você pode definir o seu buraco. Só tem que, como eu falei, tomar bastante cuidado pra não errar o lado do seu imã e também pra você não entrar com tudo o imã dentro da sua peça e acabar perdendo ele lá dentro, né? Se o buraco esteja com alguma folga, a gente sabe que a resina ela acaba dilatando um pouco no processo de cura. Aí, ó, fiz exatamente essa cagada de enfiar o imã aqui dentro. Mas, como é um imã, não tem problema. A gente atrai ele pra fora e tenta de novo. Agora, prestando um pouquinho mais de atenção, eu consegui introduzir o imã perfeitamente aqui dentro, tá vendo? Ele não tá nem pra fora da peça, nem pra dentro. Ele tá completamente rente, que é o que a gente precisa pra que ele grude perfeitamente na base, né? Então, maneira mais fácil, fazendo o furo no fatiador do tamanho do seu imã e introduzindo ele na sua peça. Então, teve a forma que eu não mostrei aqui, que é usando a retífica. Como eu falei, eu não tenho o tamanho da broca pra fazer os furos com a minha retífica. A segunda maneira seria fazer o furo no fatiador. E a terceira maneira é fazer o furinho na raça, usando um alicatinho e boa vontade. Então, eu vou definir aqui, mais ou menos, aonde que o pezinho dela vai ficar e vou furar a minha base. Fiz um furinho, mais ou menos, só pra retirar o material. Eu vou pegar o isqueiro. Aqui eu tô usando pele A, então ele derrete com temperaturas relativamente baixas. Então, com o isqueiro, eu vou esquentar esse buraco. Eu peguei aqui um pincel que tem uma ponta, mais ou menos, do tamanho do imã. E eu vou dar uma afundadinha na base. Eu acho que eu exagerei um pouquinho com o fogo aqui, mas não tem problema. Depois a gente pinta. Como é uma árvore, não precisa ficar necessariamente perfeito, né? Não precisa ficar totalmente regular isso aqui no final. Então, com o meu exemplo aqui do lado, eu vou pegar o imã já na posição correta. Colocar ele no meu buraco. Adicionar cola. E esperar secar. É importante frisar que mesmo que esses imãs sejam bem, bem fortes, e muito mais fortes do que aqueles tradicionais de geladeira que a gente vê mais comumente, eles ainda não aguentam tanto peso assim. Então, se a sua peça for pesada, você vai precisar de um imã bem grande. Aqui eu testei o de 5mm e o de 8mm, mas eu sei que também existe o de 10mm e também tem uns que eles têm uma espessura maior. Quando a cola seca, ela costuma reduzir de tamanho, né? Ela costuma ficar bem mais fina e aí vai ficar com um buraquinho aqui. Como eu sou uma pessoa um pouco nóia, meio paranoica com soltar, esse tipo de coisa, eu gosto de colocar um pouquinho de bicarbonato nesse vão. E repetir a cola, pelo menos mais uma vezinha, só pra ter certeza de que isso aqui não vai descolar em nenhum momento. Aqui, uma excelente aplicação do imã Neodimo, né? Que é pra esse modelo, por exemplo, ele não tem nenhum encaixe na base dele. Ele não tem nenhum encaixe no pé, nem na base, nem nada. Então, pra que o cliente não precise colar a peça quando chegar na casa dele, outra razão super interessante pra você utilizar os imãs Neodimo, gente, não repara a pintura desse boneco, ele não tá nem perto de pronto, viu? É pra você poder fazer peças intercambiáveis. Aqui tinha um encaixe, né? Eu retirei o encaixe manualmente mesmo, eu quebrei e refiz o encaixe com dolepox. E eu coloquei os imãs pra poder trocar o bracinho dele. E deixar o nosso personagem muito mais legal. Além de que eu tava brincando com ele, dá até pra você deixar em posições diferentes, assim, então é super, super legal em alguns modelos você utilizar desse recurso pra melhorar a qualidade do seu trabalho, pra tornar até o item um pouco mais interessante, um pouco mais atrativo pra você ou pro seu cliente. E vocês, conhecem alguma outra forma de colocar esses imãs? Se conhece, deixa aí nos comentários. Como sempre, eu não vou deixar link dos materiais que eu comprei no Shopee, porque o Shopee e o AliExpress, eles são plataformas, assim, muito regionalizadas. Cada usuário vai ter um valor de frete, vai ter um valor. Então, às vezes, eu vou deixar um link aqui nos comentários que não vai ser a melhor opção de compra pra vocês. Então, eu sugiro que vocês vão na sua plataforma de compra preferida, AliExpress, Mercado Livre, Shopee, e procura por imã Neodímio. E aí, é só escolher o tamanho que você precisa pro seu trabalho e ser feliz. Por esse vídeo foi isso, espero que tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você acha esses temas de figure, de pintura e customizações, essas coisas interessantes, se inscreve nesse canal, porque vai ter bastante novidade esse ano. E também tô aceitando sugestões de vídeo e temas, como sempre. Ah, e spoiler, gente. O meu marido, pra quem não conhece o Bruno, ele já tá gravando aquele vídeo com dicas de como mexer no Cheeto Box, dicas de impressão. Então, fica ligado nesse canal, porque eu quero trazer temas bem variados, eu quero trazer pintura, impressão, e falar também desse ramo de figures e colecionáveis, que eu adoro tanto trabalhar. Por esse vídeo é isso, e até a próxima. Tchau!